Eu te lembro Eu até disse que interessa você, mas estou vendo que você é quebrado Tem dinheiro para comprar uma calça mais de uma treta Faz uma cidade casa quebrada Venedo Você não tem batata não, você tem hão Corre não, corre Trazer também hão O lodum está rindo, o lodum está foco Ei É você dar medalha Não, quando ele rasgar a camisa vira um Ele já rasgou a calça Caramba Está de perto Precenteiro Imperdoáveis Tudo bem, imperdoável O que é seu dom, você fala Ai 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 Eu não acho Estou lá em casa Nem que fosse para lavar a minha roupa Mas eu queria É casado solteiro ou eu tive que ir para Casado ela sabe Sabia que era solteiro Gosta assim viu Mais outro copo É É Está querendo cuspir no prato que comeu é É Já Onde tem E Onde tem Não tem